Alê, bem em cima do DJ Hebert A pinhose é a barra, passeio A partir de agora solta um pouco caralhada Artura, ô sol! Uma pessoa que a minha piroca fosse pintor de lóló Ela subiu quase aí, ficou na onda, e chupou tudo sem botão Vai, vai, vai Suga, 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 que é no peruque porque você gosta que é no peruque você gosta Suga, 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 que é no peruque você gosta Alô como é Suga, 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 que é no peruque você gosta Supertime, é importante, éعم, é só de Nnei A hora do Brasil é lá e as coisas Detective Todo, todo que tá tocando Nisوي que ela tá carente Ela tá com as xerequinhas delicatamente As perna na piroca, delicatamente Ataca o castelinho Vai! Delicatamente As pernas na piroca Delicatamente Vai! Contraído O xereco é sendo subindo Sendo subindo Sendo subindo Vai! Contraído O xereco é sendo subindo Vai! Contraído O xereco é sendo subindo Eu tô foda no sã de trinta Eu tô foda no sã de seguito Vai! Tá tocando E eu sei que ela aguenta Vai! A mão da xerequinha Vai! Vai, joga a chaleca minha moça Vai, arrola, sai com a moça Vai, joga a chaleca minha moça Vai, arrola, sai com a moça Olha aí pra cima, mano, DJ Léber A piranha se amarra, aceita A partir de agora solta um pouco caralhada Artura, ô soro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela tá tocando, que ela tá carente Ela tá com xerequinha, delicatamente Vai, as pernas na piroca, delicatamente Vai, as pernas na piroca, delicatamente Vai, 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 vai Contraído, a xere é crescendo e subindo Sem nisso, sem nisso, sem nisso, sem nisso Pinto ela vai, contra a ilha, vai A xereca, né, sai, subindo ela vai Contra a ilha, vai A xereca, né, sai, subindo, vai O forte não sai, tenta, vai O forte não sai, se pinto, vai Tá tocando, vai Sei que é, ela aguenta, vai Abando a xerequinha, vai Eu vi alguém que corte tudo, vai Joga a xerequinha, moça, vai, rola Sai, moça, vai Joga a xerequinha, moça, vai, rola Sai, moça, vai Pra mim você é o mais pica danado Certo